Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Radz, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é vídeo de jogos grátis. Sim, nós trazemos, começamos a trazer jogos grátis na sexta-feira, porém, né, temos uma notícia da Sony dando 10 jogos de graça. Vai ficar de graça esses jogos da Sony, então é uma notícia bem assim, blum, né, da vida. Então eu decidi trazer o vídeo hoje um pouco mais adiantado. Se tivermos mais jogos na sexta-feira, eu trago outro vídeo de jogos grátis na sexta-feira. E temos também jogos que vão ficar de graça no PC, dois jogos interessantes, que também nós vamos falar aqui neste vídeo, beleza? Então puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora. Bem, primeiro vamos falar dos jogos da Play dessa vez, porque são muitos jogos de graça, cara, que vão ficar. E a partir de março vão entrar uma centelhada de jogos índices para você poder pegar gratuitamente. Jogos esses, que inclusive são índices muito bons, já adianto para vocês, beleza? Vamos começar então com o Abzu, que vai ficar de graça. Ele é um jogo indie de mergulho e ele é um jogo na pegada de Journey. Então você tem todo um visual muito bonito, umas resoluçõezinhas ali de puzzle. Você navegar mais observando o cenário e o estilo artístico desse jogo. Cara, eu joguei esse jogo por muitas horas, porque eu simplesmente gostei muito dele. Ele é belíssimo, ainda mais eu gosto de fases embaixo d'água. Então o Abzu é um ótimo jogo. Você pode, tipo, fazer nadar, pegar impulso, fazer umas manobras. É um jogo artisticamente muito bonito, que você fica babando basicamente no cenário. Então é muito legal e que legal que ele está de graça aí. O próximo que vai ficar aí também, 0800, é o Enter the Gungeon. É um jogo de exploração com roguelike, onde você vai explorar marmorras ali. E ele é todo focado no tema de tiros mesmo. Até os inimigos são em formatinhos de bala. Você tem variedade diferente de tiro. Você vai explorando áreas que vão alternando conforme você vai falecendo. É um jogo também muito legal. É um end bem ali reconhecido. A galera gosta bastante dele. Então é um end bem de peso, que vai entrar aí 0800 para a galera pegar também. A partir do dia 25 de março. Outro jogo que também vai entrar é o Rise Infinity. Esse jogo possui um design bem peculiar. Meio abstratão, meio loucão, psicodélico ali. E ele é um jogo ali onde você vai enfrentar hordas de inimigos, que vai mesclar batidas de música com também, né? Você ter aqueles elementos ali de tiro. Você está sempre enfrentando inimigos no cenário, que tem uma batida de música muito interessante. É um jogo, a princípio, interessante. Eu ainda não joguei. É um dos que eu quero jogar aqui, que vai estar de graça. E eu vou experimentar com jogaço aí também para a galera. Outro jogo muito famoso de exploração ali de oceano, para se os caras gostaram de colocar, né? É o Subnáutica, né? Onde você vai explorar o mundo alienígena ali, o oceano. E nesse jogo, né? A sua nave caiu nesse planeta. Então, simplesmente, você tem que explorar o fundo do mar ali em busca de recursos. Ao mesmo tempo, mistério. Você vai descobrindo sobre aquele planeta. É um jogo ali meio que de sobrevivência. Bem interessante, que a galera elogia pra caramba também. Então, é um indie bem de peso, que também vai estar entrando 0800 aí para a galera poder jogar. Temos aqui o The Witness. Um jogo para um público que curte muito puzzles. Aqui, a gente vai acordar numa ilha e explorar um mundo aberto com mais de 500 puzzles. Então, para quem curte quebra-cabeças, que vão realmente desafiar o jogador. Porque esse jogo, ele realmente tem alguns puzzles bem desafiadores. Esse é o título perfeito para a galera que curte esse jogo, sabe? Ele é bem ali, aceito pela galera, pelo público. Eles realmente curtem o The Witness. E vir de graça, um jogo que, tudo bem, é um pouco de nicho. Mas, para quem curte puzzles, esse jogo aí é um prato cheio, né? Mundo abertinho, cheio de puzzles. Ilha ali que você não entende nada. Single player pomposo. Os caras colocaram até um título VR para a galera que tem aí, né? Embora a grande maioria nem tenha isso, porque ainda mais aqui é muito caro, né? Mas o Astro Bot Rescue Mission vai ficar aí também. 0800, um jogo de plataforma. E VR, para quem se interessar aí por esse tipo de jogo. Infelizmente, esse é o tipo de jogo que eu não vou encostar tão cedo na minha vida. Outro jogo que também é VR, para quem curte, né? Ou só vai querer adicionar ele na biblioteca. É o Moss. Que ele é um jogo de enigmas, né? Que mistura ali ação e aventura. Feito também, exclusivamente, para VR. Então, para quem curte o jogo mais ali, ação e aventura, plataforma e tempestão VR. Também vai ser um pratinho cheio aí para a galera. Outro jogo meio louco é o Thumper. Que é um jogo sobre um besouro, né? Numa violência rítmica. Olha que louco. É tipo um besouro espacial, né? E que você vai passando pelo espaço e jogando, tipo, numa pista mesmo. E você tem que fazer ações que vai de acordo com o ritmo, com a música do jogo. Como disse, é um jogo rítmico. Ele tem um design bem peculiar. Ele é aquele design mais psicodélicozão também. E um jogo com bastante músicas. Que é para galera que curte esses tipos de músicas. Jogos bem orientados à música, no caso. É um jogo também bem interessante. E é bem ali avaliado pelos jogadores. E outro jogo VR. Paper Beast. Os caras colocaram muito VR, né? Infelizmente aqui, muita gente não vai poder jogar. Mas, enfim, é jogo grátis. E aqui também é um jogo VR chamado Paper Beast. Que você tem o modo aventura, o modo sandbox. E que você vai navegar em um universo de mundo aberto ali. Com criaturas, né? Você vai visualizar, fazer aventuras. Num universo todo misterioso. Um ecossistema muito misterioso. E que tem várias criaturas ali para você descobrir sobre elas. Resolver puzzles. Então, é um jogo um pouco diferente. Mas voltado para o VR também. Mas, temos a cerejinha do bolo, né? Porque temos aquele título delicioso. Além de muitos aqui que já foram muito bons. Temos, a partir do dia 19 de abril. Está um pouquinho longe? Anota na agenda. Porque, até lá eu vou avisar em outros vídeos, obviamente. Mas, Horizon Zero Dawn. De graça. Mano, muito bom. Horizon Zero Dawn é um dos melhores títulos do Playstation. Sem qualquer tipo de dúvida. Né? Aqui você vai jogar com a personagem Eloy. E um universo que mescla dinossauros. Porém, dinossauros robotizados. Então, você vai ter uma série de inimigos que são versões de dinossauro em forma de robô. É um jogo de mundo aberto. Muito bom. Com uma história muito bom. Muito gostoso de se jogar. Você vai jogar. Você não vai ver a hora passar. Muita gente nem vai gostar disso aqui. Porque o Horizon Zero Dawn fez tanto sucesso que muita gente comprou. Então, são poucos que realmente não compraram o jogo. Mas, se você não jogou, agora é a chance. Porque é um dos melhores títulos aí. Um excelente título de peso do Playstation. Que vai estar 0,800 para você pegar. E, cara. Vale cada segundo desse jogo. Ele já valia a pena pago. De graça, então. Com certeza. E aqui você vai ter combate mesclado com ação. Você vai ter stealth. Você vai ter criaturas épicas para você escalar, por exemplo. Que é muito da hora de se ver. Séries de inimigos que vão apresentando, né. Conforme você vai chegando em partes diferentes do mapa. O jogo é bem completinho. Tem variedade de armaduras. Tem variedade de upgrades. Vale muito a pena. Vicia. E é pomposo. Ótimo título sendo dado de graça pela Sony, cara. Muito legal ver esse jogo aqui. E fiquei bem animado. Sem sacanagem. Excelente. Ixi. Eu nunca pensei que eu faria um vídeo de jogo grátis. Com 10 jogos de Playstation de graça, velho. É um milagre acontecendo aqui, né. Agora vamos para o PC. Porque no PC nós temos dois jogos. E que eu preciso falar deles. Porque é só até amanhã que você vai ter a chance de conseguir. A partir de amanhã você não vai poder mais. Então vai logo e tenta pegar. Por quê? Você vai precisar fazer um passo muito simples para conseguir. Na verdade a Square Enix vai dar dois jogos da Lara Croft. O Lara Croft and the Guard of Light. E o Lara Croft Temple of Osiris. Esses dois jogos vão ser dados 0800. Mas para isso você precisa fazer um pequeno passo. Você precisa ir no Twitter. Lá no Twitter. Seguir a Square Enix. Eu vou deixar o link na descrição. Se vocês quiserem seguir o canal também lá no Twitter. Eu agradeço. Está aí na descrição também. Meus amigos. Aproveitar o merchan. Seguir eles e comentar lá. Hashtag Square Enix Presents. Só copiar e colar lá no Twitter deles que tem. Comenta isso. E que vão te mandar na sua DM lá. O código do jogo. Não sei quanto tempo vai levar. Mas eles vão mandar para todo mundo. É o que indica. Então vai logo. Comenta lá. Para você pegar. Nas Square Enix. Eu não sei se isso vai ser ativado na Steam. Ou se é em Standalone. Não sei. Mas é 0800. Pega lá que vale a pena. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Se vocês gostaram. Dê seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.